Resultado de 16 segundos, 60 segundos. Deixe a vista com o segundo melhor resultado. Deixe-me fazer as primeiras 2040, para ver se ela não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Deixe-me fazer as primeiras 2040, para ver se ela não tem, não tem, não tem, não tem.